Boa tarde, povo caber. É assim, eu tenho uma resposta para dar a essa senhora que fez um vídeo. Ela não me teve nem a coragem de me apresentar a cara porque eu estava a falar coisas talvez que nem a coragem teve de apresentar a cara, mas eu quero me dar uma resposta, minha senhora. Não existe raça negra, sua burra. Raça negra não existe, existe raça humana. Não existe raça humana. Deixa-te falar besteira. Outra coisa. Há estão aqui a aproveitar do nosso Portugal, das nossas casas, dos nossos bens. Então, deixa eu dizer, nós estamos a aproveitar do Portugal, dos nossos bens, sabendo que tudo que está em Portugal veio da África. Nem souberam aproveitar os bens da África que entraram em crise. Nem isso, não tiveram capacidade de fazer que Portugal poderia estar muito longe, mas não foram porque vocês não foram, não têm capacidade para isso. Estão a dizer aproveitar da nossa casa? Em Portugal há portugueses que vivem na rua. Então, burra, toda a gente já que vão aproveitar da vossa casa, vocês que não já têm condições de dar as suas casas para morarem? Hã? Vocês chegam a desajidar, os imigrantes casam para morarem? Deixa-te falar as negras. Oh, criatura. Raça negra. Ah, raça negra. Raça negra não existe, existe raça humana. Vê-se, antes de falar, lava bem a tua boca. Não fala as negras. Tudo bem que já é Portugal. Vieram da África. Portugal não tem petróleo, Portugal não tem ouro, não tem nada. Não é só Portugal, a Europa não tem nada. Só que vocês portugueses que fizeram exploração, não souberam aproveitar dessa exploração, não souberam. Por isso entraram em crise, porque vocês são maus. Desculpem lá, meus amigos portugueses. Eu sei que não é todos os portugueses que são assim, mas estou a falar os que são. Principalmente para esta bestinha que fez um vídeo tão cruel, tão desumano, mal-educada. Mal-educada. E vocês, polícias de Portugal? Já chega, basta. Os homens pretos, como vocês dizem, né? Negros, né? Mas não é negro. Nós não somos negros. Eu não sou negra. Eu sou preta com muito orgulho. Olha a minha cor, olha. Se fazer o sol longe de vermelha. Se for que está a nevar aqui em França. Mas a minha pele continua na mesma linda. Não fez nenhuma alteração, ok? Estou a falar assim para vocês sentirem na pele. O que é isso? Agora dizer... Raça negra. Raça negra. Existe raça negra? Olha a sua burra. Qual história, raça negra? Onde é que a senhora aprendeu isso, raça negra? Existe, africanos. Existe. Preto sim, eu sou preta. Mas com orgulho. E Portugal não tem condições de dar ninguém casa para morar. Nem sabem ocupar dos próprios portugueses que vivem em praça e a pedir dinheiro. Vocês estão a dizer que nós vamos para a vossa terra aproveitar de vós, países da vossa casa. Cris. Cris. Mete a juízo na tua cabeça antes de fazer as negras de meterme na rede social, tá? Os dons dos jantos passados morreram, mas eu tenho certeza que eles morreram a dizer, olha, a nova geração não vai deixar isso assim. E nós não vamos deixar assim, ok, polícias de Portugal? Vocês são burros, selvagens. Dizem que os pretos são selvagens, são isso, mas aquilo, mas vocês estão a fazer pior do que eles. Parem de bater, parem de agir com crueldade. Vocês, na vossa formação, vocês fazem promessa de proteger a sociedade e é assim que vocês agem? Batem nos pretos como se fossem buros. Já chega. Não queremos que isso continue, não queremos. Não estamos aqui em roupa a dormir, não viemos aqui para dormir, viemos aqui. Nós trabalhamos, olha, está a nevar, hoje está a nevar, mas eu saí da minha casa, deixei os meus filhos, não cresci na escola, mas eu vim para trabalhar porque eu não escolho trabalho, não sou, eu não escolho trabalho. E eu sei perfeitamente que há portugueses também que são trabalhadores que não escolhem trabalho, que não são racistas, que não são como vocês. Estou a falar pelos portugueses porcos, nojentos. Olha, eu estou zangada assim, eu não fiz este vídeo para parecer, olha como eu estou a trabalhar, nem estou aí para a minha aparência. E desculpem lá, estou a falar assim, mas esta senhora, que fique bem claro, raça negra não existe, só burra. Existe raça humana. Passar bem aqui.